Olá a todos pessoal, aqui estou eu para a nossa quarta aula, ok? Aberta aqui no YouTube da Karate Science Academy. O meu nome é Pedro Candeias, sou o responsável por todos os conteúdos e também pela criação deste projeto que se dedica a transmitir-vos a mais recente evidência científica em termos de metodologia do treino totalmente depois adaptada ao Karate, à realidade do Comitê e da Katar. Então espero que gostem de mais esta aula que eu vos vou trazer. Já sabem que as outras três estão disponíveis ainda no canal. Pesquisem um pouco por aí, subscrevam o canal, ativem as notificações porque todas as quartas-feiras irei publicar uma aula em português dedicada a um tema que esteja relacionado com a metodologia de treino dentro daquilo que é a nossa modalidade do Karate e de forma a não perder nenhuma das aulas porque muitas delas vão sair na semana seguinte quando eu publico uma nova aula e dessa forma vocês recebem notificação e não perdem nenhuma delas, ok? Bem, direto ao assunto, qual é o tema da aula de hoje? Muitas vezes eu vejo muitos vídeos no YouTube com exercícios supostamente bons para o Karate, para outros esportes de combate, para o futebol, para uma série de modalidades. Ok, mas nem todos os exercícios têm os mesmos efeitos, nem todos os exercícios vão ter o mesmo transfer para as ações que nós queremos depois realizar o mais rápido possível, por exemplo, no Comitê ou na Catá. Nem todos os exercícios vão ter os mesmos efeitos no desenvolvimento dos vossos atletas. Então nós devemos saber exatamente quais são as características principais, ok? De um exercício de força, velocidade ou potência para o Karate de forma a que não estejamos a perder tempo com exercícios que apesar de até, por exemplo, estimularem um grupo muscular que está presente no soco ou no Iquite ou no Mawashigeri ou seja o que for, apesar desse músculo a estar presente no movimento, mas muitos deles não vão ter uma boa transferibilidade depois para verdadeiramente realizarmos um soco mais rápido ou mais forte ou saltarmos mais alto. E é isso que eu vos vou explicar hoje, que características deve ter um exercício de força, velocidade ou potência para depois esse exercício ser útil para que o nosso atleta de Comitê ou de Catá tenha uma melhor performance dentro do tatame, ok? Digamos que são assim os cinco elementos-chave que devemos ter em conta quando estamos ou a criar um exercício da nossa cabeça ou quando estamos a avaliar ou a analisar ou a ver exercícios de outros atletas ou ideias que vamos ver nas redes sociais ou no YouTube, por exemplo, sabermos filtrar aquilo que realmente é útil para a nossa modalidade ou não, porque muitas vezes vamos tirar ideias até de outras modalidades. Ok, modalidade para, sei lá, ganhar força nas pernas para isto, aquilo ou outro. Certo, mas eu quando olho para aquele exercício pode ser bom para o atletismo, pode ser bom para o futebol, mas pode não ser o ideal para desenvolver a potência ou a velocidade das minhas pernas no Karaté, num pontapé ou num deslocamento, ok? Acho que isto faz sentido e penso que é convém esclarecermos isto. Por exemplo, vê-se na escada de velocidade muitos drills, muitos exercícios completamente generalistas, que podem ser úteis para desenvolver a coordenação de base de uma criança que está a começar o Karaté ou pode ser útil para um jogador de futebol americano por ter um padrão de movimento mais ou menos semelhante com aquele mas depois andamos no Karaté a perder tempo com determinados exercícios de coordenação geral na escada de velocidade mas que depois o transfer daquilo para o comitê ou para a Catá é muito, muito, muito pouco, ok? Então temos que otimizar o nosso tempo de treino principalmente para os atletas que já sabem que têm tantas variáveis para treinar dentro do comitê ou da Catá estar a pouso a fazer exercícios que na prática são quase inúteis para aquilo que vai ser a performance deles dentro do tatame não faz sentido, ok? E eu espero que no final desta aula vocês consigam ter mais autonomia que é isto que eu quero sempre com as minhas aulas é que vocês tenham mais autonomia como treinadores para saberem filtrar tudo aquilo que veem ou ouvem na internet que a informação está aí, cresce todos os dias, bastante e nós depois temos de ter a capacidade como profissionais de filtrar aquilo que estamos a ver com conhecimento fundamentado e não andarmos a copiar o que outros fazem sem saber muito bem se aquilo faz ou não sentido, está bem? Então, hoje é só, sou só eu, as minhas anotações como já sabem Word, ok? Há alguns vídeos que eu vos vou mostrar para conseguir transmitir melhor aquilo que eu vos estou a dar aqui na aula e tenho aqui o meu telemóvel a transcrever tudo aquilo que eu digo para depois criar o PDF que vou disponibilizar nos próximos dias no grupo Telegram também está o link na descrição ou baixo onde eu disponibilizo sempre um PDF com os fatores com os elementos-chave ou principais de cada aula, está bem? Bem, então vamos lá Elemento-chave número 1 Este é o mais importante, ok? Nem sempre fácil de alcançar, mas é o, sem dúvida, o mais importante Ou seja, o exercício deve ser o mais semelhante possível com as técnicas de Karaté que queremos desenvolver Parece óbvio, não é? Mas às vezes esquecemos de uma coisa tão básica como esta Se eu tenho um exercício que é literalmente igual ao oito ski Então, claro que vou ter que privilegiar no meu programa de treino de força e de velocidade um exercício que é igualzinho ao oito ski Ok? E não andar à volta demasiado Ok? Se eu quero desenvolver a subida do joelho para fazer um pontapé Então eu tenho que fazer um exercício que seja a subida do joelho para o pontapé Depois pode ser um malachi, pode ser um maigari Pode ser o que seja Mas aquela fase inicial que é tão importante para que o pontapé seja rápido, ok? E depois naturalmente mais potente no final Se eu conseguir arranjar uma forma um exercício, um equipamento que me permita fazer literalmente o movimento que eu faço na fase inicial de um pontapé é isso que eu devo privilegiar, ok? Significa que vou apenas e só exclusivamente basear-me em movimentos iguais à técnica de karaté? Não necessariamente Mas naturalmente que a maior parte do tempo a maior parte dos exercícios deverão ser naturalmente respeitar este elemento-chave número um Ok? Porquê? Porque o nosso corpo o nosso sistema nervoso central aprende, ok? a produzir força de forma específica Por exemplo, no oito-squi eu tenho a parte da frente do ombro a ser solicitado a ser solicitada eu tenho o tríceps a ser solicitado por exemplo, ok? Mas se eu trabalhar só exercícios de força para a parte da frente do ombro isolados o tríceps isolado por exemplo, uma extensão com uma corda isso vai ter muito pouca transferibilidade para o oito-squi apesar de serem músculos que são fundamentais no oito-squi e porquê é que essa transferibilidade vai ser reduzida porque o nosso sistema nervoso central tem que coordenar estes dois músculos e outros obviamente que estão envolvidos no movimento de forma sequencial a transferência de forças de um músculo para o outro é fundamental a forma como o músculo relaxa para o outro entrar mais em ação é fundamental a forma como os vários músculos portanto os agonistas ou seja, aqueles que realizam a ação principal no movimento na técnica de Karatê os antagonistas são os que têm que relaxar porque os outros possam realmente produzir força e velocidade a sério os que estão a estabilizar o tronco para não sei o quê ok? tudo isso é uma coordenação intermuscular que é específica para aquele movimento então apesar de eu desenvolver muito a parte da frente do deltoide isoladamente o tríceps isoladamente eu depois do meu sistema nervoso central não consegue aproveitar essa força que eu desenvolvi de forma individual em cada grupo muscular num movimento que é complexo e em que há uma sequência de ativações desde o princípio até ao final e depois o gesto não vai ser ótimo e o transfer da força que eu trabalhei de forma isolada no deltoide aqui à frente não vai ser vai ser muito reduzido ok? porque eu preciso que o deltoide aprenda a fazer força num determinado movimento que é complexo e que envolve outras articulações e outros grupos musculares numa sequência pré-determinada ok? sei que isto é uma linguagem um bocado complicada mas eu penso que dá para perceber a ideia está bem? digamos que um movimento como o oito ski a força ou a potência que conseguimos colocar num movimento complexo como esse não é a soma das forças de cada grupo muscular que está envolvido nesse movimento complexo não é assim que o nosso sistema neuromuscular funciona ele tem que aprender a gerir toda uma situação toda uma sequência de contrações e de relaxamentos musculares para que o gesto que é complexo esteja ótimo para que a relação entre os vários músculos esteja eficiente e otimizada para aquilo que se pretende está bem? ok mas nem sempre é fácil replicar todos os gestos técnicos ok? específicos do Karate com exercícios que sejam exatamente iguais não é fácil replicar isso por exemplo o Mauá Shigeri que tem vários ângulos de movimento não é fácil conseguir arranjar um equipamento de treino de forma a que consiga fazer a elevação do joelho a rotação da anca a extensão do joelho no final não é fácil conseguimos replicar isto num exercício só com um determinado equipamento que coloque carga que coloque carga durante o movimento ok? vamos ver isto porque depois a direção das forças que nós exercemos também é fundamental para decidirmos se aquele exercício é ou não bom para o que nós queremos em termos técnicos para o comitê ou para cá está ok? portanto nunca podemos excluir obviamente exercícios mais generalistas como um agachamento como um lunge como um supino por exemplo porque são exercícios que vão ter ainda assim apesar de não serem exercícios iguaizinhos ao gesto técnico mas vão envolver de forma eficaz ok? os grupos musculares que são necessários para uma série de ações que nós temos no karatés vamos ver isto então ok? só mostrar aqui uns vídeos rapidamente de exemplo do que eu estou a dizer por exemplo um movimento muito específico podemos encontrar aqui por exemplo este aqui do nosso Instagram ok? isto é literalmente fazer um yakuzuki com resistência neste caso o elástico resistência progressiva se querem saber mais sobre os equipamentos melhores para cada estímulo que vocês querem dar ao corpo do vosso atleta vejam a aula da semana passada que é exatamente dedicada a fazer uma comparação entre a eficácia dos halteres das barras das máquinas de musculação dos elastros bolos medicinais dos coitos lastrados ok? e quais é que são os melhores para cada objetivo dentro do treino da força no karaté ok? mas se repararem por exemplo este movimento já não é tão específico como o anterior porquê? porque eu não dou socos para o ar mas ainda assim é extremamente válido e vai ter uma elevada transferibilidade para o vosso soco já vamos ver porquê que isso está no elemento chave número 2 ok? vamos tirar aqui do instagram e vamos ver aqui então o elemento chave número 2 é que o exercício seja multiarticular ou seja quando eu não consigo encontrar um exercício que seja exatamente igual à técnica de karaté em si que eu quero desenvolver o exercício deve ser multiarticular porque a maior parte das ações que fazemos no karaté são multiarticulares multiarticulares ok? um deslocamento é um movimento multiarticular envolve a articulação da anca do joelho e do do turnozeiro certo? então vamos tentar buscar exercícios que sejam multiarticulares por exemplo um agachamento é um exercício que envolve a articulação do joelho e da anca em termos de produção de força e em termos de movimento a articulação do turnozeiro também se movimenta mas não há por exemplo uma elevação do calcanhar para envolver os gêmeos também são importantes no deslocamento por exemplo ok? mas eu posso fazer um agachamento em que no final eu levanto os calcanhares do chão e torno o exercício ainda mais parecido ok? e mais transferível para aquilo que é um deslocamento por exemplo no karaté certo? então é por aqui que nós temos que analizar as coisas por exemplo eu quero fortalecer os músculos da parte da frente da coxa ou quadriceps porque sei que é um movimento que é um grupo muscular fundamental para me deslocar ou para saltar ou para dar um pontapé de forma rápida e com uma boa potência então o que é que eu vou fazer? vou escolher um leg extension para quem não está familiarizado com os nomes são aquelas máquinas que se mete o pé e só nos limitamos a esticar o joelho ok? é um bom exercício para fortalecer a parte da frente da coxa? é mas aquilo tem alguma coisa a ver com o deslocamento no comitê? não porque o deslocamento é um movimento multiarticular então eu vou tentar buscar exercícios que sejam multiarticulares ou seja mais parecidos com o deslocamento em si que também envolvem o fortalecimento da parte da frente da coxa dos quadriceps por exemplo e que em que o corpo o sistema nervoso central o sistema neuromuscular vão aprender a mobilizar aquele músculo de uma forma mais complexa e articulada com outras outros grupos musculares outras articulações e não apenas a articulação do joelho está bem? este é sempre o princípio tá? exercícios uniarticulares ou monoarticulares também são válidos se for um movimento que seja igual à técnica de karaté em si vamos imaginar que numa katá qualquer vocês têm um movimento em que se limitam a dobrar o cotovelo não há mais nada não há mais um movimento nenhum eu estou com os braços esticados e tenho que dobrar o cotovelo lembro-me aqui desta ideia e dá para mostrar aqui na câmara eu estou aqui e há um movimento qualquer que eu me limite para fazer isto certo? por exemplo em que o movimento tem que ser rápido se o movimento for uma parte da katá seja lenta controlada aí o aumento de força máxima ou de potência não é importante é mais uma questão só de harmonia do movimento coordenação em si ok? mas se eu quiser que este movimento seja rápido por alguma razão então aí há um movimento uniarticular em que só o cotovelo é que se movimenta e praticamente só o bícepe é que faz força então fará sentido eu incluir um exercício de fortalecimento uniarticular no meu programa treino da força mas só porque é igualzinho ao movimento que eu faço na katá ok? por exemplo tá? agora ah então vou fazer caro de bícepe não porque se o cotovelo por exemplo estiver à distância que geralmente estão as técnicas sudã mais ou menos de um punho em relação ao tronco então é nesse ângulo do movimento que eu tenho que fortalecer a minha técnica ou o meu o meu bícepe neste caso não num cão de bícepe normal em que o cotovelo está junto ao tronco estão a ver? tem sempre a ver com ser o mais semelhante possível com a técnica de karatê ou que envolva várias articulações vários grupos musculares que são obrigados a trabalhar em conjunto e daí aumentamos a coordenação intermuscular ao nível do sistema nervoso central ok? é sempre este o princípio para além de que por exemplo ah então vocês estarão a pensar e com razão então assim o agachamento apesar de ser multiventricular eu até consigo ter por exemplo então deveria fazer apenas o deslocamento em si com halteres nas mãos com uma barra às costas com um coito lastrado sim a maior parte do tempo naturalmente seria essa a vossa escolha mas não quer dizer por uma questão de variabilidade do treino que é fundamental que não se inclua por exemplo um agachamento típico tradicional ok? porque ele vai ser vai ter vai ser altamente transferível lá mesma para o deslocamento em si ok? e para terem uma noção por exemplo um salto simples por exemplo quanto mais alto ou seja a altura de salto que vocês conseguem atingir por exemplo ok? no agachamento e saltando para cima a altura de salto está fortemente correlacionada com a potência de um pontapé circular há estudos que demonstram esta correlação ou seja quem demonstra uma grande capacidade de elevação de salto num exercício que acaba por ser geral que é um salto apenas e só depois vai saber a potência que conseguem gerar numa wachigeri e os atletas que demonstram uma maior capacidade de salto também demonstram uma maior potência depois no pontapé circular ou seja é sempre útil fazer esse trabalho de jornalistas porque permite uma maior variabilidade do treino do atleta que é um ponto fundamental ok? em termos de evolução mas também tem uma elevada transferibilidade para o karate em si já um exercício como o leg extension a não ser que vocês descubram algum movimento numa kata que só tenham que esticar o joelho eu não conheço nenhum então esquece é perda de tempo está bem? ver aqui as minhas anotações a ver se não me esquece nada ok elemento-chave número 3 até são que isto não é provavelmente uma ordem hierárquica está bem? isto não é necessariamente uma 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 ordem de importância ok? claro que eu coloquei aqui como número 1 o facto de ser mais pequeno possível vocês percebem porquê mas isto não quer dizer que seja por uma ordem necessariamente de importância então exercícios uniarticulares ou biarticulares ok? quais são melhores? fazer por exemplo um exercício só com uma perna ou o mesmo exercício com as duas pernas ao mesmo tempo mesma coisa com os braços ok? ambos têm vantagens e desvantagens ok? no caso dos uniarticulares isto depois vai estar tudo explicado no PDF que eu vou portar no grupo Telegram tudo o que eu estou a dizer vai depois estar no PDF para vocês depois poderem ler rapidamente e ficarem com esta informação mais retida na cabeça os exercícios uniarticulares têm a vantagem de serem mais específicos para algumas ações técnicas que fazemos no comitê por exemplo a grande maioria a esmagadora se não praticamente todos os deslocamentos que nós fazemos no comitê ou na catá geralmente são feitos sobre uma perna ok? se eu estiver no comitê e fizer um deslocamento simples com a perna da frente ok? em direção ao meu adversário em que a perna da frente arranca primeiro e atrás vem depois eu na prática impulsiono o meu corpo sobre o pé de trás ok? se eu fizer um deslocamento de um Zenkutsu Dashi para outro Zenkutsu Dashi houve uma perna que fez que fez força sozinha para que a outra ou seja houve uma perna que fez que impulsionou o corpo a partir do chão para que o deslocamento acontecesse eu não desloco os dois pés ao mesmo tempo como se fosse um salto na maior parte das ações acontece ou seja incluir exercícios uniarticulares no vosso programa de treino é fundamental é pensar o que é que eu tenho que fazer nos deslocamentos para a catá o que é que eu tenho que fazer nos deslocamentos para o comitê o que é que eu tenho que fazer uma impulsão da perna para um pontapé e vamos tentar ir buscar exercícios que sejam multiarticulares ou o mais semelhanos possível com as técnicas que eu quero estar a desenvolver e trabalho só sobre um dos lados uma das pernas e depois obviamente tenho que fazer com o outro lado tenham sempre o cuidado de fazer uma coisa que fica aqui uma dica à parte se vocês descobrem que há algumas diferenças de produção de força por exemplo entre os dois lados do vosso atleta façam sempre com que ele comece com o lado mais fraco e depois o lado mais forte deve fazer exatamente a mesma coisa que fez o lado mais fraco para não provocar desequilíbrios musculares que potencialmente poderão levar a lesões a desvios posturais etc mais tarde e só deveriam ok num processo de treino ideal vocês só deveriam aumentar por exemplo a carga da perna mais forte quando a perna mais fraca consegue ir progredindo ou seja esse é o lado mais fraco que define quando é que aumentam a carga daquele movimento daquele exercício a intensidade ok agora se me perguntarem ah mas eu tenho um atleta que tem que ganhar o campeonato nacional daqui a três meses e eu sei que ele é muito melhor que o lado direito vou dizer ele ver ao máximo o lado direito para que ele tenha um melhor resultado na competição é válido é legítimo eu percebo isso ok tal como um jogador de futebol acaba por não fazer sempre exatamente o mesmo número de repetições com a perna mais fraca em relação a mais forte porque a mais forte é a arma melhor que ele tem para marcar golo para fazer um bom passo ok agora sempre que possível no processo de treino vamos tentar trabalhar sempre os dois lados de forma igual e respeitando a intensidade que o lado mais fraco consegue suportar para evitar a longo prazo potenciais lesões ou derivadas de equilíbrios musculares ou desvios posturais que poderão também levar a alguns problemas de musculos coléticos ok mas é uma decisão vossa é uma gestão eu percebo ambos os lados mas pensando apenas isso só na saúde do atleta é fundamental respeitar este princípio que eu estou aqui da dica que estou a dar agora se vocês têm que estimular 70% mais o lado mais forte porque isso é fundamental para ganhar o campeonato daqui a 3 meses é uma opção ok e é legítima para quem compete se não é o caso de serem competidores esqueçam isso respeitem o vosso corpo respeitam a vossa saúde e sigam para a frente ok agora não quero dizer que se vocês na maior parte da época tiverem este cuidado em termos de simetria em termos de exercício intensidade e tudo naturalmente não é por fazerem um mês de um trabalho mais concentrado um dos lados e fazem por exemplo a carga máxima para o lado mais forte a carga máxima para o lado mais fraco mas naturalmente a carga máxima para o lado mais fraco terá tendência a ser menor então o estímulo não vai ser igual ok e também não é por aí que a longo prazo vai um grande mal à saúde do vosso atleta porque a assimetria também faz parte do nosso corpo agora vamos tentar não entrar num sistema que é durante um ano vamos sempre privilegiar o lado mais forte que é aquele que tem que ganhar o campeonato isso é um prazo que vai dar para o ano ok outra vantagem dos exercícios unilaterais é que tem uma estimulação sobre o core ok os estabilizadores do tronco ou até dos membros inferiores etc muito maior do que os exercícios biarticulares porque se eu estou apenas a produzir força com um lado há todo um trabalho de estabilização que vai ter que ser feito porque não há outro lado a estabilizar o movimento ok então o core vai ser mais obrigado a trabalhar o que pode ser um benefício e vai obrigar o core a trabalhar de forma específica dentro daquilo que é o movimento para o Karate ok se eu fizer por exemplo com os elásticos o movimento igualzinho a oito aqui com os dois lados naturalmente os dois lados equilibram-se um ao outro que estão a fazer a mesma ação motora e o mesmo nível de força ok mas se eu fizesse só com um lado isso já vai obrigar ok o meu core a trabalhar de forma muito mais intensa para manter uma postura e um bom alinhamento ok agora os exercícios biarticulares também têm vantagens para além de que os exercícios biarticulares também têm uma forte um forte transfer para o gesto técnico depois dentro do comitê ou da catá ok atenção os uniones articulares não são necessariamente melhores em termos de aumento de potência ou de força simplesmente é um exercício mais específico em termos de coordenação intermuscular para aquilo que é a maior parte das ações do comitê ou da catá os biarticulares também são igualmente eficazes ok apesar de que em termos de coordenação intermuscular não serem tão específicos como os uniones articulares para muitas ações mas permitem uma maior eficiência do treino em termos de gestão do tempo naturalmente se eu tiver que fazer tudo a um lado e tudo ao outro vou demorar o dobro do tempo do que fazer com os dois lados ao mesmo tempo isso pode ser um fator preponderante e fundamental em certas fases da época ok não ter o atleta demasiado tempo a perder demasiado tempo no ginásio porque eu tenho que dedicar mais tempo para treinar outras variáveis como a questão tática técnica e por aí fora o ritmo da catá seja o que for ok isso é fundamental ter em conta no processo de treino mas também há uma vantagem que é quando nós fazemos por exemplo o tal exercício igual ao oito esquina por exemplo com uma banda elástica ou um supino ok tríceps com uma pega mais mais junta a força que eu consigo produzir a carga que eu consigo levantar movimentar não é a soma dos dois braços é mais ou seja se eu conseguir levantar 10 kg com o braço esquerdo e 10 kg com o braço direito neste movimento por exemplo com halteres quando eu ponho a fazer com uma barra em que os dois braços estão a produzir força sobre o mesmo o mesmo equipamento a mesma resistência ok eu não vou levantar apenas 20 kg 10 mais 10 eu terei tendência para conseguir produzir mais força porque é assim que o nosso sistema neuromuscular funciona é assim que o nosso sistema neuromuscular funciona quando os dois lados estão a trabalhar ao mesmo tempo eu tenho tendência a conseguir produzir mais força do que a soma das duas partes ou seja a vez de levantar 20 kg 10 mais 10 eu iria conseguir levantar por exemplo 25 ou 22 e meio ou 27 e meio não interessa ok eu conseguirei produzir mais força isto também poderá ser um estímulo importante porque vai conseguir recrutar os grupos musculares envolvidos nesse movimento de forma ainda mais eficaz do que apenas com um braço isoladamente então conclusão deste elemento chave número 3 incluam os dois tipos de exercícios no vosso programa de força e velocidade e potência para os vossos atletas ok sempre com a consciência de que os unirarticulares têm esta vantagem os biarticulares têm esta vantagem ouçam se nós não sabemos qual é o objetivo à partida que queremos para um determinado exercício começamos logo mal ok ah vou fazer um unirarticular porque eu vi na aula do Pedro da Karate Science Academy que aquilo até é fixe já não me lembro muito bem porque aquilo funciona bem mas é porreiro disso para fazer eu vou fazer não pode ser eu vou escolher um exercício unirarticular porque eu quero trabalhar a coordenação intermuscular do meu atleta de forma mais específica porque eu quero estimular o core do meu atleta de forma mais específica isto do core também é outra aula interessante porque a malta passa demasiado tempo a fazer isto e a fazer pranchas quando isto tem muito pouca transferibilidade para aquilo que é a técnica de Karate fica a dica é seguir os princípios que estão aqui mas é um dia que dou uma aula só sobre o core ok eu tenho que saber isso eu tenho que saber que eu escolhi aquele exercício unirarticular para atingir um determinado objetivo e na outra vez decidir por um biarticular para atingir outros objetivos e é isto que é um treinador devidamente preparado competente e profissional naquilo que é o seu trabalho ok bem elemento chave número 4 isto também é fundamental perceberem tal como os outros que é a direção da força ok eu vou dar um exemplo típico vou mostrar um vídeo vou mostrar um vídeo um vídeo queriam ver um vídeo aqui dos meus sou eu vou fazer aqui uma cena daquela anda está aqui vejam isto isto é uma coisa que se vê a rodos ok aos milhões no youtube mal dos esportes de combate o cara até é fazer isto ok qual é o problema disto tem a ver com o não respeitar a direção da força que tem que ser exercida onde é que está a carga qual é a direção desta carga isto é uma carga uma resistência constante é um halter que se eu largar cai para o chão certo então a direção desta resistência é definida pela gravidade ou seja isto está sempre a fazer força para baixo então o que é que os meus músculos têm que fazer para que ele não caia fazer força para cima ok estou em pé é isso que acontece se estivesse deitado já mudava de figura já vou mostrar aqui outro exemplo vamos imaginar isto se a força que eu exerço para o soco é nesta direção então os halteres aqui não servem para nada o halter aqui serve quanto muito para enquanto eu estou aqui ou até fazer uns socos ganhar alguma força de resistência no ombro que mantém a guarda cá em cima ok lá está a halter está a fazer força para baixo ou carga para baixo resistência para baixo estou a fazer força para cima ok porque é aí que está a direção da força se a carga é exercida para baixo a direção da minha força está a ser feita para cima não para a frente ok então a única utilidade que isto pode ter é ganhar alguma resistência alguma força resistência na parte da frente do ombro que me está a suportar aquele halter que está a fazer carga para baixo exercir uma carga para baixo certo ok então mas para o soco em si para o trice é para o movimento isto não serve para nada ok não estou a dar um estímulo adequado em termos de direção da força ao vosso soco então o que é que eu faço para que o soco seja mais específico e para que eu respeite a direção da força da produção de força tem duas hipóteses vamos aqui ao instagram que tenho aqui já os dois exemplos ou faço isto meto-lhe um elástico cuja resistência está na horizontal que é o que eu quero para o meu soco e a direção da força em relação à resistência passa a estar correta ok ou faço uma coisa deste género ok em que aqui a barra está a exercir uma força diagonal e eu faço uma movenda diagonal contra essa resistência que está a ser exercida aqui outro exemplo ok ou onde é que anda aqui o meu supino é neste movimento já mostra que o supino vem a seguir aqui no instagram para avançar os vídeos vem aqui mais um exercício bom para a equipe com a direção da força adequada aqui do cabo estão a ver é o mesmo princípio está bem assistam a aula da semana passada sobre os equipamentos para perceberem melhor ok aqui eu já estou a treinar a potência e a força do meu oito ski de forma correta em termos de direção da força porque a direção da resistência ou a cargas é feita para baixo em direção ao chão por causa da gravidade ok então o que é que eu faço a direção de força para cima em direção também ao céu ao teto tá em direção à resistência em direção contrária da resistência e isto é respeitar a direção da força portanto sempre que vocês estão a criar um exercício ou a ver alguma coisa na net vejam se a direção da força está respeitada ok não se esqueçam disto está bem para perceber um bocadinho melhor esta questão da direção desculpem da resistência constante também está na aula anterior um bocadinho mais explicado esse exemplo depois vamos aqui ao elemento chave número 5 que é a amplitude do movimento ok então é assim quando eu pego em exercícios multiarticulares mais generalistas como o agachamento sei lá um lancho um supino seja o que for está bem uma armada que são exercícios que têm uma elevada transferibilidade para o meu para o meu karaté o que é que qual é a amplitude deve ser desculpa agora está a olhar para as outras perdi-me aqui um bocado a amplitude deve ser variável variada durante o processo de treino ou seja ensinar os meus músculos dos membros inferiores a produzir força a partir de um agachamento mais profundo mas também a partir de um agachamento só a 90 graus ou um agachamento paralelo com a coxa paralela ao solo quanto mais variabilidade destino o museu der ao meu sistema neuromuscular melhor ele vai aprender com esses exercícios mais genéricos a desenvolver a produzir força em vários ângulos de movimento em várias amplitudes de movimento e naturalmente isso é algo que é positivo para a minha produção de força potência e velocidade ok mas se eu quero realmente ser muito específico em relação ao exercício e se quero pegar em exercícios que sejam semelhantes à técnica de karate em si eu também tenho que ter em conta qual é a amplitude de movimento necessária para aquela técnica e devo respeitar também esse princípio no exercício que eu escolho para treinar a força potência e velocidade ok por exemplo se eu faço quero trabalhar um press de ombros ok para desenvolver o meu soco por exemplo ok o press de ombros tradicional digamos assim em termos de treino de força geralmente é feito a partir daqui geralmente ok há variações mas geralmente é isto ok mas se no soco é suposto de vir uma posição do equité então será muito mais útil colocar uma amplitude maior do movimento para que os meus músculos envolvidos no soco consigam produzir força nessa amplitude do movimento está claro ok agora imaginem que vocês têm um movimento qualquer numa catá que é muito curto ok que é muito curto então será extremamente útil porque é essa a especificidade que eu vou precisar depois na catá naquele movimento criar um movimento que seja não quer dizer que eu de vez em quando não faça uma amplitude maior mas se o movimento tem uma amplitude curta eu quererei sempre estimular o meu estímulo neuromuscular e o estímulo nervoso central a produzir o máximo de potência velocidade ou força naquela amplitude de movimento curta que é específica para aquele movimento ok ou seja devemos sempre incluir no programa de treino pelo menos uma série de sessões em que eu vou trabalhar na amplitude específica daquele movimento não quer dizer que não possa colocar uma pequena percentagem com o movimento maior imagina que vocês fazem o chutou só a partir daqui do cotovelo como muitos atletas fazem daqui ok não quer dizer que eu não possa pegar uma banda elástica e fazer um movimento deste cá de trás mesmo que eu na minha catáxula faça do cotovelo ok mas a maior parte das vezes se o meu objetivo é fortalecer e tornar mais rápido este movimento que vem só do cotovelo é a partir daí que deve ser feito um movimento com a resistência aplicada que pode ser um elástico ou um cabo seja o que for está bem agora a imaginação tem que lá estar e tem que adaptar percebem ou seja na base o exercício deve ser o mais parecido possível à técnica de karaté em si isto eu estou a falar em termos de força potência velocidade tem sido o meu foco nas últimas aulas mas se eu pego numa escada de velocidade para desenvolver a velocidade de julgamentos para um antelado de comitê eu não ponho a fazer coisas como inter-sai 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 que não serve para nada em termos de karaté ok nós temos que saber ser criativos e puxar pela cabeça e pensar o que é que é um deslocamento de comitê quais são as mudanças de direção que podem acontecer no comitê quando eu entro com o Kisami que mudança de direção é que o atleta precisa de fazer para sair da distância rapidamente e é esse tipo de drill de exercício que eu vou ter que desenvolver na escada de velocidade ou em qualquer outro equipamento para que o meu atleta de comitê seja mais rápido naquele deslocamento específico que ele vai precisar no comitê ele não vai precisar de fazer 1,30, sai, sai 1,30, sai isto é bom para ser um enriquecimento ok é bom para miúdos que estão a começar e que temos de ouvir a coordenação geral fundamental já sabemos que na motricidade principalmente até ali aos 8 anos a motricidade geral deve ser a principal periodidade do treino de karaté a partir dos 9, 10 já começam a entrar as capacidades específicas da modalidade começam a ganhar alguma preponderância apesar destas capacidades motoras fundamentais continuarem a ser importantes mas nada mais do que isso ok quando eu quero depois eu ver o karaté nós esquecemos fazemos karaté ok então nós temos de trabalhar aquilo que são os movimentos de karaté e então sempre que eu puder estimular a velocidade a força e a potência da minha técnica de karaté com movimentos e exercícios parecidos o máximo possível com essas técnicas é isto que temos que fazer agora não esquecendo que a evidência também demonstra que exercícios mais generalistas desde que sejam multiarticulares e envolvam as articulações que estão também envolvidas por exemplo num deslocamento como o agachamento também têm perfeitamente o seu papel e são eficazes na progressão do atleta ok que isso fique bem claro bem malta eu acho que está mais do que explicada a ideia acho que deu para entender se tiverem alguma questão coloquem nos comentários aqui no youtube ajudem-me a partilhar estas aulas fico-vos bastante agradecido chega a mais gente que é o meu objetivo o youtube se vocês partilharem se vocês gostarem se vocês comentarem o youtube vai mostrar este vídeo ou mais pessoas que pesquisem sobre este tipo de coisas para o karaté e então subscrevam o canal os links para o telegram para o instagram estão todos na descrição abaixo e eu aviso sempre lá por estes canais todos quando é que uma nova aula sai e também coloco os pdfs de cada aula não espera nada extraordinário apenas um zoom da aula até pode ser um dia que eu tenha menos tempo e é um word escrito e é isso que eu mando o conteúdo deve ser mais importante do que a forma eu continuo a achar que é isso mesmo malta portanto telegram instagram conto com vocês estou a preparar uma surpresa para daqui a duas três semanas assim uma semana intensiva a ensinar-vos literalmente tudo sobre um determinado método da força fundamental para o karaté vão estando atentos todas as informações eu vou publicando e mandando por e-mail para quem está registrado na minha lista da Karate Science Academy e pronto malta muito obrigado por estarem aí mais uma vez um grande abraço e até à próxima semana tchau